Olá, gente! Hoje o nosso passeio vai ser aqui pelas ruas de Colônia. O Vê está pagando o estacionamento lá com as crianças e daqui a pouco a gente começa o nosso roteiro. Esse é exatamente o cartão postal da cidade. A ponte, o rio e a doma. Agora vamos subir pelo outro lado e mostrar para vocês. Aqui estamos na Colônia, no rio Eno, que começa em Suíça, nas montanhas de Alpes, lá. E passa na fronteira de França, com a Alemanha, na fronteira, e até a Holanda passa esse rio. Lá entra no Mar do Norte. Então, mais ou menos 1.200 quilômetros, esse rio é uma das maiores da Europa. E aqui é essa catedral que você está vendo a parte histórica da Colônia, com as prédios antigas, também a catedral, construída em 1.280. E uma das maiores catedrales da Europa, também, muito famosa, com os ossos dos três reis que foram visitar Jesus em Jerusalém, Balthasar, Caspar e Melchior. Estão aqui, dentro dessa igreja. E essa ponte é uma ponte de trem, só passa-trem aqui nessa ponte, pedestre e bicicleta, e também de cadeadas, cheio de cadeadas, um milhão de cadeadas. E eu acho que é um simbolo dos namorados, a gente que se ama, coloca uma cadeada para nunca acabar esse amor, essa cadeada, junto. E essa chave vai jogar na rena para nunca sair essa cadeada e esse amor. E essa ponte conecta o centro de Colônia, com esse bairro aqui, muito bonito, com essa escada que eles construíam aqui, essa praça. Isso se chama Doiz, esse bairro aqui. E nessa ponte nós também temos o nosso cadeado, né? É claro que a gente também tem cadeada aqui, já há mais de oito anos estar aqui, a gente sempre achar, tem um milhão, mas a gente sabe onde está. E aqui, olha só, o colorido dos cadeados. E agora estamos procurando o nosso cadeado. Pronto, o papai sempre acha. A caneta prescreve de novo aqui, eu fui embora, claro que é. Ele é a Niu. Pronto, gente, esse é exatamente o nosso cadeado. Agora atenção, talvez vocês não consigam ver, mas a gente sabe que é esse. Tem um nome aqui, em cima é pretinho, Liliane, o nome Uva está apagado. Luiz e o Benjamin agora querem ver onde está o cadeado do papai e da mamãe. E é isso, essa é a ponte dos cadeados, dos casais apaixonados. Aqui tem um homem tocando para alegrar nossas vidas. Vai, Benjamin, dança! Vamos, filho, aqui é muito perigoso. Passa o ICE, o trem muito rápido. Vamos, vamos, Lulu. Sim, passa por aí. Ó, esse é o trem normal. Aqui fica a ferroviária principal. E aqui é a parte de trás da catedral. A gente está caminhando agora e vamos mostrar a frente dela. É a coisa mais linda, gente. Ela é rica nos detalhes. Essa igreja é uma igreja gótica. Olha aqui a parte da igreja. Vocês podem ver que tem uma parte mais clarinha. Essa parte, na verdade, essa igreja sempre passa por reforma. O tempo todo ela está em construção. E ela sempre tem que estar renovando. E você pode ver nas pedras. Tem umas mais escuras e umas mais claras. E aqui vocês podem ver melhor a parte mais escura e a parte mais clara. Aqui em frente à igreja sempre tem muito vento forte. Independente da época do ano, se é verão ou não, aqui sempre venta muito. A cidade até que está bem cheia para esse período que nós estamos passando. Pronto, gente. Essa é a tão falada Dom. Ela é realmente incrível. Eu vou um pouco mais na frente e vou mostrar o detalhe para vocês. Olha só os detalhes. Agora vocês podem ver exatamente os detalhes dela. É incrível. Ali está a loja da Louis Vuitton. O papai agora vai no McDonald's e vai pegar lanche para a gente. E a gente vai andando um pouquinho mais no centro da cidade, ok? Essa é uma das ruas principais aqui da cidade, do centro. Onde fica diversas lojas. Porém, vocês podem ver que muitas delas estão fechadas. Vai, coloca o álcool em gel na mão. E você também tem que entrar. Esse? Pronto, agora vamos pagar. Cinco euros. Só um. Vamos, leva para o caixa. Toma, Luiz. Leva para o caixa para a gente pagar. Vai, guarda. Para o caixa. Veja me pagar para o caixa. Eu posso pagar um? Pode. Eu quero um, né? Vai saindo da loja, Benjamin. Vai? Vai saindo. Tá. Dei uma paradinha aqui em frente à Maicon Cos. Olha que vestidinho lindo. Esse maquicão também está muito lindo, gente. Muito chiquezinho. Também amei essa bolsa. Olha lá. Olha como ela está linda. Você vai comprar para mim, Luiz? Ai, gente, sério. Eu amei essa bolsa. Está muito linda. Vamos dar uma olhada no site. Mamãe, mamãe. Oi. Oi, meu amor. Essa bolsa. Olha essa bolsa. Calma. Eu quero a outra. A branca com a azul. Ai, eu amei de verdade. Essa daí. Ah, para você deixar a mamãe filmar tranquilo, a gente tem que fazer o que com você? Dar muito soco aqui, Bejami. Ah, é, Bejami? Olha a boca dele, gente. Cheia de chocolate. E a boca dela? Luizinha está comendo chocolate. Abra sua boca. Ha, ha, ha. Ai, que cebozeira. É, vamos lá. 4, 7, 11 é um número que foi Napoleão. As francesas também foram 200 anos aqui, né? Ocupar essa parte da Alemanha. E eles colocam cada casa um número. Isso tem cada casa um número. Foi Napoleão. Esse número dessa casa aqui foi 4,711. Aí foi a produção de Parfum de Colônia. Eau de Colônia. Eau de Colônia chama-se isso. O famoso mundo inteiro. Essa Eau de Colônia. Aqui você vê também as merchandising. As souvenirs, as coisas que venderam aqui. Esse aqui de Oricolone. Esse Parfum. Aqui. Estou vendo isso. Foi Napoleão. Aqui mostra Napoleão como escreve. Ela escreve esse número na parede. Eu vou te dar porrada, Bejami. Eu vou te dar porrada. 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 Olha! Eu vou te dar porrada. Essa é toda tipo. Essa colônia. Eu vou te dar porrada. Pesca. Trauerei. Pesca. Celeria. Muito bom. Essa praça chama Heumark. Aqui sempre tem aventura de carnaval cada ano. Colônia tem o maior carnaval do Brasil aqui em Colônia. Aqui sempre tem aventura nessa praça. Aqui é um restaurante típico também. O dono desse restaurante chama Brauhaus do Prinzen. Lukas Podolski, jogador FC Colônia, da seleção da Alemanha. Fiz muito sucesso na Copa do Mundo 2016 no Brasil. Ele não jogou, mas fiz muito bem. O time jogou bem. O restaurante dele tá aqui, é ao lado. Aqui você viu uma loja. Estrada em Fica. Essa é a coleção de roupa que ela faz. Aqui, Estrada em Fica. Também tem aqui o simbol do Futebol Clube de Colônia, FC Colônia. O bode. O bode. Aqui uma bandeira. Também da FC Colônia. aqui. O bode. A bandeira. A grande bandeira. O bode. O bode. A grande porte. O bode. porém, nem todos são um restaurante típico, é um restaurante que atende mais a demanda para o turismo, né? Vem muito turista para cá, para essa parte aqui. Porém, a gente, como já conhece as coisas aqui, a gente prefere mais optar pelos restaurantes mais tradicionais, porque geralmente eles têm um preço bem melhor e a comida é mais gostosa. Ainda está aqui. Um minuto e acima. Fala. 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 Você fala italiano e paiace, eu não sei, paiace, italiana? E paiace é a língua italiana. Vocês ouviram? Obrigado. Fazemos a foto? Vamos, a foto se usamos? Vai. De acordo com você. Vocês podem ver, Luiz. De acordo com você. Vocês podem ver. De acordo com você. De acordo com você. Vai, Luiz, para a mamãe fazer uma foto. É uma foto. Obrigada. 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 Você fala português? Sim. Eu falo português, espanhol, italiano, russo, polaco. Muito bom. El chico? Adiós. 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 Então pessoal. Por hoje terminamos o nosso passeio. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Cabe que o pai comecei e ficassei?